E agora, Celso Venise O homem do tempo Olá amiga, olá amigo, finalmente o final de semana de verão, né? Com aquelas chuvas pouco isoladas aí acontecendo, fim de semana bastante aproveitável em toda a faixa leste, praias à vontade Não esqueçam, bom filtro solar, um protetor, porque os índices de raios ultravioleta estarão intensos Tem aquele ventinho, aquela brisa, você não percebe quando o vil virou camarão Portanto, muito cuidado e atenção, aproveite o fim de semana de muito sol Praias à vontade, pessoal aproveitando de norte a sul no litoral Se chover, será aquela pancadinha rápida, isolada, nada mais do que isso Sábado e domingo de bastante aproveitamento, 30 graus com sensação maior do que isso até No interior do estado e que tem algumas nuvens ainda para chuvas Entre o centro paulista, o oeste e também o norte Minas e Mato Grosso do Sul com chance de chuvas mais fáceis Mesmo assim, tem aproveitamento Grande final de semana, abraços Um momento de tempo